Bom dia, a operação começou por volta das 4 horas da manhã. Mais de 350 policiais civis e militares cercaram os bairros de Alto das Pumbas e Calabá. Por aqui a movimentação é bastante intensa. A todo momento chegam viaturas, dezenas delas estão espalhadas por todos os cantos aqui desta região da cidade. Além das viaturas, um helicóptero do grupamento aéreo está dando apoio aí a esta operação. Além das incursões e das abordagens, os policiais também estão entregando folhetos, pedindo a colaboração dos moradores e informando o número do Disque Denúncia. A todo momento, pessoas estão sendo aqui abordadas. Eu vou tentar aqui conversar com alguém da Polícia Militar que vai poder falar aqui com a gente um pouco melhor sobre esta operação. Está aqui o Tenente Coronel Marqueiros, está aqui ao meu lado. Tenente, muito bom dia. Essa operação aí serve já para anteceder a instalação da base comunitária, é isso? Com certeza. Ela já faz parte do processo. Já é uma ação permanente. Ou seja, as Polícias Militares Civis adentraram hoje a partir das 4 horas. Já amanheceram em 10 pontos simultâneos. E essa operação, ela vai prosseguir e ao término do mês de abril, nós vamos instalar já a base comunitária de segurança definitiva aqui no bairro. Ok, muito obrigado. Até o momento, 4 pessoas foram presas, mas a gente tem informação que estão sendo cumpridos mais de 10 mandados de prisão e outros de busca e apreensão. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Ok, Vinícius, obrigado. Todos os detalhes, daqui a pouco, meio-dia no Balanço Geral com Raimundo Varela. É preciso a gente trazer de volta a nossa juventude, a nossa adolescência. Porque quando o jovem, ele é recrutado no tráfico de drogas, na cabeça dele, ele não está indo apenas comercializar as drogas, não. Ele está indo para o primeiro emprego dele. A única maneira, na cabeça dele, de crescer socialmente. Por isso, temos que dar educação, oportunidade de trabalho à nossa juventude. Todos os detalhes, daqui a pouco, no Balanço Geral com Raimundo Varela, tá bom? Mas agora eu quero mudar de assunto.